Zina lutou bastante para se tornar jogador de futebol, chegou quase a desistir já. Eu não via no futebol uma condição de melhorar de vida. Meu pai sempre foi metalúrgico, minha mãe dona de casa. Eu sou o mais novo de três irmãos. Nós nunca tivemos fartura dentro de casa, mas meu pai nunca deixou faltar nada do básico para nós. Alimentação, escola, roupa, essas coisas. Meu pai nunca deixou faltar, sempre trabalhou para manter a casa. E com 16 anos eu comecei a trabalhar para ajudar em casa, né? Nós comprava esse saco de lixo da fábrica e revendia. Só voltava no final do dia vendendo saco de lixo e com esse dinheiro eu já ajudava em casa, né? Ajudava no dia a dia em casa, já comprava minhas próprias coisas, minhas roupas, meu calçado e continuei jogando bola. Em 2000, o Vampeta e o Edilson montaram essa equipe profissional lá em Campo Limpo, né? Junto com até hoje o meu empresário, Helena. E um vereador da cidade lá, o Giada, quis me levar lá para fazer um teste. Eu falei, ah, Giada, mas não vai dar certo. Eu já estava com 21 anos, já estou desistindo, já estou quase fechando aí para fazer um curso profissionalizante. Aí no outro dia de manhã, quando eu estava saindo para ir trabalhar, ele estava em frente de casa e falou, ah, hoje você não vai não, a gente vai lá fazer o teste. Cheguei lá no campo lá, o pessoal estava tudo trocado já, eu cheguei, me troquei e já eram jogadores assim profissionais, né? Começou o treino, tá, fiz três gols, né? O treinador ligou para o seu Helena. Ele disse, Helena, o senhor tem que vir aqui a tarde, tem um negão aqui que está derrubando todo mundo, o negão fez três gols. Aí o seu Helena falou assim, marca um coletivo a tarde que eu quero ver esse negão de novo. Aí a tarde eu falei, vai dois gols no coletivo, isso aí na terça-feira. Aí na quarta-feira eu falei com o seu Helena e ele falou, quando ano você tem? Eu falei, 21. Vai lá no meu escritório amanhã para a gente conversar. Aí eu cheguei no escritório dele no outro dia, eu lembro a data até hoje, 19 de abril foi aquela data. Eu lembro até hoje, eu ganhava um salário mínimo, na época era R$155,00 na carteira e ele me pagava R$305,00 por fora. E esse dinheiro eu tirava por semana vendendo saco de lixo, né? Aí eu falei, olha, você é só R$350,00 eu ganho mais vendendo saco de lixo. Eu falei, é, mas se você quiser ser profissional, é sim. No começo do ano o Estevão Soares assumiu o Matonense, o empresário ligou para ele e falou assim, ô Estevão, tu tá aí? Falei, manda aquele negão aqui, o Dina, lá para fazer um teste aqui e tal, vamos dar uma avaliada nele. Eu fui e nos testes lá, um dia ele me chamou de grafite. Aí o pessoal falou, ô Negão, o treinador está te chamando lá, ô Grafite, vem cá. Eu fiz assim com ele, é, vem cá. E eu, grafite? Meu nome não é grafite não. Ele falou, como é que é o seu nome? Eu falei, meu nome é Edinaldo. Ele falou, tu não tem apelido não? O apelido é Dina, né? O pessoal me chamou de Dina. É, esse nome, Dina, né? Lá do Campo Limpo, né? Tu veio, né? Falei, isso. Aí ele falou, mas Dina não acha muito meigo, não? Primeira vez que eu cheguei aqui em Recife, que eu estava vindo de carro, chegando no Arruda, que eu vi aquele estágio daquele tamanho. Eu nunca tinha visto, né? Um estágio daquele, né? Aí aquele dia eu vi, eu sou jogador profissional. Então eu entrei no Arruda, no jogo contra o Internacional. Esse jogo foi numa quarta-feira. Eu me tremei a todo, velho. Quando eu acho que tinha umas 40 mil pessoas na rua daquele jogo, na Série A, né? Eu só fui me acalmar depois de uns 15 minutos de jogo, assim. Que eu nunca tinha vivido aquilo, né? Um estágio daquele tamanho. Uma época difícil pra mim, porque eu sou autodidata, né? Eu não tive divisão de base. Eu pecava muito em fundamento. Eu perdia muito gol na época. A torcida do Santa Cruz pegava no meu pé. Quando era pra atirar do goleiro, eu chutava forte. Quando era pra chutar forte, eu queria atirar. E um cara que me salvou, assim, foi o Muricy, né? Porque quando o Ferdinando Teixeira saiu, o Muricy chegou. A diretoria do Santa Cruz já tava fazendo um planejamento pra dispensar os jogadores. E eu tava pra ser dispensado, né? Eu precisava dispensar o Graffiti, que ele era do Náutico, né? Ele tinha sido campeão no Náutico, né? Pernambucano. E ele falou, não, meu time é o Negão e mais 10. Esse Negão é um diamante bruto. Só tem que trabalhar ele. Acabava o treino e eu ficava até de noite numa rua chutando bola. Ele botava os cones lá e falava, Negão, gira e chuta. Aí, gira. Tinha dia que a minha perna saia desse tamanho, assim, ó. O Santa foi o clube, assim, que me revelou, né? Que eu apareci pro Brasil no Santa Cruz em 2001, né? E criou esse vínculo, né? Essa identificação aumentou muito mais. Ganhou proporções maiores em 2015, né? Da maneira que foi que eu voltei e tudo aquilo que foi feito. 6 mil pessoas no Arruda pra ver a minha volta. Depois, 50 mil pessoas no Arruda. Lógico, era o jogo Santa Cruz e Botafogo pela Série B, mas muita gente foi lá pra me ver. Voltei pro Grêmio e fui emprestado pro time da Coreia. Aí eu dei uma sumida do cenário brasileiro, né? Aí foi quando o Cuca me ligou, falou, ah, vem. E eu cheguei no Goiás. O Goiás tá na última colocação do campeonato. Nós saímos da última posição no final do primeiro turno e terminamos o campeonato em oitavo, né? Marquei 12 gols em 18 jogos. Dei 7 assistências. E fui eleito o melhor atacante do campeonato, né? Foi no que eu ganhei. Ali eu mudei de patamar do futebol brasileiro quando eu cheguei no São Paulo, né? Ali o São Paulo foi a realização do sonho, né? Jogando no Morumbi. Quantas vezes eu ouvi o jogo do São Paulo no rádio, ouvia falando Zett, Miller, aquelas coisas assim, e de repente eu tava ali. Aí eu pensando assim, pô, 10 anos atrás eu tava em casa, esperando dar 4 horas pra ouvir o jogo do São Paulo no rádio. E hoje, daqui a pouco, eu vou tá indo pro Morumbi, eu vou fazer parte disso. Então, no São Paulo foi assim, a realização do sonho, de jogar no clube de coração e me proporcionar chegar à seleção brasileira. Rapaz, 2010 foi um dia muito especial, né? Aquele 11 de maio foi especial. Aquela semana, né? Tinha sido especial. E quando deu aquele silêncio em casa, de repente eu ouvi todo mundo gritando. Aí quando eu olhei, assim, pra janela, né? Aquela porta de correio de vidro, assim, saiu minha esposa, minhas filhas, todo mundo correndo na minha direção. Aí eu já tava daquele jeito, já comecei a chorar já, e todo mundo me abraçou, né? Chorou. Ficamos ali uns 5 minutos ali, e daqui a pouco o telefone começou a tocar, né? A imprensa, todo mundo. Milhões de jornalistas, na Copa, muita gente criticando, porque... Naquela época a vaga era de Adriano, né? Mas assim, foi um dia especial. Quando você aprende a ser profissional, o seu pessoal cresce também. Porque aqui no Brasil, principalmente na minha época, no começo dos anos 2000, aquela coisa de treinar mais ou menos, pelo fato de ter jogo quarta e domingo, e dar tudo no jogo. E eu aprendi que na Alemanha você tem que treinar da mesma intensidade que você joga. Se você não treinar, você não joga. Você pode fazer 3 gols no jogo, mas durante a semana você treina mal, no outro jogo você fica no banco. E eu não entendi aquilo. Então por isso a minha passagem pela França, por um clube pequeno como o Le Mans, foi importante pra mim. Porque talvez se eu tivesse chego num clube maior, num clube de ponto, onde você tem que dar resposta imediata, talvez eu não teria tido êxito quando eu estive na França, no meu segundo ano. Hoje é gratificante pra mim ouvir minha esposa falar que as minhas filhas se orgulham de mim, deixar um legado bonito. A Grécia é o pilar, né? É o pilar da nossa família, da minha carreira, da minha vida, da vida das nossas filhas. Ela sempre se comprometeu a me acompanhar pra onde eu fosse. Sempre cuidou da casa das meninas, pra mim só me concentrar em jogar futebol, treinar e jogar bem. Então ela é o pilar, é a mulher da minha vida, é a pessoa que eu amo, a mulher que eu amo. E eu devo todo o sucesso, assim, que eu tive ao longo da minha carreira dentro do futebol. desde que eu a conheci até hoje, eu devo ir. Chegou a hora, né? Acho que como chega pra tudo na vida, assim, achei melhor em 2018 encerrar a carreira, cuidar da minha vida, dos meus negócios, cuidar da minha família, né? Que queira ou não, ao longo da carreira é muita ausência, né? Valeu!